Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Finalmente, a conduta de Dino nas invasões de 8 de janeiro vem à tona em discussão entre ministros do STF. Veja o vídeo. É inconcebível. Onde estava todo o efetivo da Força Nacional? Eu não tenho isso. Hoje o Brasil não sabe. Eu me lembro naquele contexto em que havia um inquérito, ainda há um inquérito, em relação à reunião que o ex-presidente Bolsonaro teve com os ministros. Essa reunião foi gravada e havia toda uma discussão sobre, a partir de uma determinação do ministro Celso de Mello, para se entregar aquele vídeo, aquela fita. E toda a atuação, tanto minha como do ministro Levi, a época de advogado-geral, é que nós temos que entregar independente do que contenha. Independente do que contenha. E foi entregue. Agora, chama a atenção o Ministério da Justiça não disponibilizar ou não ter os vídeos correspondentes. Nós precisamos tratar todos igualmente, com os rigores correspondentes e também com o reconhecimento de que certas situações geram um não enquadramento em determinada conduta. O funcionamento das instituições democráticas, à luz dos elementos disponíveis nos autos, não se tem característica a ponto de levar uma destituição de um poder e instituição de uma nova ordem. O artigo 359-M, na verdade, fala em tentar. Então, não se pressupõe a consumação, mas sim a tentativa. Ambos falam em tentar. Exato. A questão, para mim, é que eles não agiram para tentar depor o governo. A deposição do governo dependeria, ou essa tentativa de deposição de atos que não estava ao alcance da atuação dessas pessoas. Eu fui ministro da Justiça e o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição. Seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional, que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. A excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. Deputado Marcelo Van Raten rebate resposta de Moraes ao desembargador Sebastião Coelho e pede impeachment de ministros. Veja o vídeo. O sentimento em decorrência da situação de exceção que nós vivemos hoje no nosso país. Nós não vivemos num regime mais de Estado de Direito, de Democracia. Deputado Faúr, o excelência que é um homem da lei, que se acostumou ao longo da vida a fazer, aplicar a lei no dia a dia lá e hoje ver o Supremo Tribunal Federal caçoando da lei e da Constituição. Ministros agindo como políticos. E hoje foi um dia simbólico para isso, que nós vimos um homem de muita coragem, chamado desembargador Sebastião Coelho, dizendo a verdade. Na verdade, hoje, no Brasil, você falar a verdade, isso é corajoso. Dizendo que os homens mais odiados, ou melhor, as pessoas mais odiadas, porque há homens e mulheres na corte, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E, de fato, são, hoje, as pessoas mais odiadas no Brasil. Mas um ministro do Supremo Tribunal Federal não poderia ser odiado, nem amado, mas respeitado. Odiado ou amado podem ser deputados, senadores, até um presidente da República, governador, às vezes são até idolatrados, o que não consideram saudável, mas isso é da política. Agora, um magistrado, ele precisa ser respeitado. E, para ser respeitado, ele precisa respeitar, em primeiro lugar, a lei e a Constituição. E não é isso que nós vemos acontecer. Mais grave ainda foi, depois de ter sido alertado o ministro Alexandre de Moraes, e, claro, os demais também, alertado de ser um homem odiado, disse que isso não era verdade, porque, afinal de contas, as urnas demonstraram que uma minoria apenas odiava o Supremo Tribunal Federal. Eu não lembro de ter, como candidato na última eleição, o Supremo Tribunal Federal. Ou como partido político. Alguém aqui se lembra? Como pode, então, o Supremo, supostamente amado, ou não odiado, como disse Alexandre de Moraes, ter vencido aqueles que odeiam os ministros nas últimas eleições. É uma cinte à inteligência do povo. E, para concluir essa minha intervenção, curta na noite de hoje, e, mais uma vez, elogiando a todos os defensores, todos os advogados que estão aqui de novo, e aqueles que são familiares das vítimas, sim, desse processo criminoso do dia 8 de janeiro, por omissão do governo federal, em primeiro lugar, uma omissão criminosa que redundou justamente na violência dos atos de uma minoria. Eu preciso dizer aqui que o que aconteceu na tarde de hoje com a sentença de 17 anos de prisão a um dos réus é algo que demonstra o tamanho da perseguição política que está acontecendo no Brasil. Elize Matsunaga quis... O seu... Eu não lembro mais se era... Namorado? Marido? Marido? Foi condenado a 18 anos e depois o STJ reviu a sentença, reduzindo para 16 anos de prisão. E nós estamos vendo aqui há 17 anos, com 15 anos e meio de regime fechado, uma pessoa contra quem o Estado não tem as provas necessárias para condenar... E réu primário. Gente, isso é um absurdo. Aliás, voltando ao desembargador Sebastião Coelho, pouco tempo antes da sua sustentação oral, saiu no G1, nos meios de comunicação, que o CNJ tinha aberto um procedimento contra ele e seu sigilo bancário quebrado. Não é coincidência, presidente, que isso tenha acontecido uma hora ou pouco mais antes da sua sustentação oral. Isso se chama perseguição política. E é por isso que aqueles que estão no Supremo Tribunal Federal precisam ser retirados de lá pelo processo de impeachment, que está sob, neste momento, os auspícios do Senado da República, mas que não anda. Precisamos cobrar dos senadores, porque em pouco tempo tem eleição. E se não atentarem para isso, os mais odiados do Brasil deixarão de ser os ministros do Supremo Tribunal Federal e passarão a ser os senadores da República, que são covardes e frouxos, com algumas exceções, e que deveriam estar justamente fiscalizando e julgando os ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje não merecem o respeito que mereceram no passado os magistrados que ocuparam aqueles assentos da Corte Suprema do Brasil. É preciso passar a história limpo do nosso país. E isso significa corrigir as injustiças, fazer os processos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal andarem e devolver a este país o sentimento de justiça. Porque hoje eu não confio mais na justiça brasileira, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo com o cidadão honesto. Não há como confiar na justiça. Não há mais como acreditar que a honestidade possa vencer no Brasil com esses que lá estão. Eles precisam sair das cadeiras que ocupam, porque ali não há mais solução. E pode contar, presidente Sanderson, comigo nesse sentido. Aqui na Câmara dos Deputados e em conjunto no Congresso Nacional, com a pressão sobre os senadores da República, que precisam exercer o seu papel, determinado pela Constituição da República, mas mais importante do que isso, pelos cidadãos e eleitores brasileiros que colocaram os senadores nas cadeiras que eles hoje ocupam. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado. O WhatsApp enviado por Bolsonaro, que pode livrá-lo da acusação de golpe. É isso mesmo. Uma resposta dada por Jair Bolsonaro no WhatsApp pode livrá-lo da acusação de Tramar contra Alexandre de Moraes para tentar um golpe de Estado. Em relatório apresentado ao ministro do STF, a Polícia Federal citou o referido Zap como um indício de que Bolsonaro não teria participado do suposto plano, que também levou a condições de investigados o ex-deputado Daniel Silveira e o senador Marcos Duval. As informações são da coluna de Paulo Capelli, pelo portal Metrópolis. No documento produzido pela Diretoria da Investigação e Combate ao Crime Organizado, a PF enfatizou uma troca de mensagens entre Bolsonaro e Duval de 2 de fevereiro deste ano. Na ocasião, o senador mandou ao ex-presidente prints de conversas dele próprio com Daniel Silveira e com Alexandre de Moraes. Nos diálogos, Marcos Duval era incitado por Daniel Silveira a ingressar numa missão que poderia salvar o Brasil. O senador, por sua vez, avisava Alexandre de Moraes sobre a suposta trama criminosa. Ao ler os prints enviados por Duval, Bolsonaro respondeu apenas, coisa de maluco. Se nenhum batom na cueca surgir ao longo do inquérito, a resposta dada por Bolsonaro e Duval tendem a favorecer o arquivamento do caso. Já outra notícia na tela. Agora, Rosa Weber vota contra a ineligibilidade de Dilma Rousseff. É isso mesmo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, votou nesta sexta-feira contra o mandato de segurança que questionava a manutenção dos direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. A ação iniciada hoje no plenário virtual deve ser finalizada até o dia 22 de setembro. O mandato de segurança foi apresentado por PSDB, DM, PPS, MDB e Solidariedade há seis anos. Eles questionavam o desmembramento da votação do processo de impeachment de Dilma. Em 2016, o Senado realizou duas votações, uma para tratar do impeachment e outra para determinar se Dilma perderia o direito de se eleger. Apenas a primeira foi aprovada pela Casa. Para Rosa Weber, relatora do caso no STF, a pretensão dos partidos de transplantar os votos obtidos para a perda do cargo, também para a supressão de direitos políticos, implica em uma indevida substituição. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.